Olá, tudo bem? Então, eu queria apresentar aqui pra vocês, pessoal, a minha estação de solda de ar quente modelo FWI, é a única, viu? Bom, espero que esteja demais, né? Então, é o seguinte, resolvi aí fazer esse vídeo aí pra mostrar aí pra vocês aí que poucas eu encontrei, né? Modelos assim, feitos em casa Eu resolvi fazer a mim porque é caro pra caramba, hein? Quase 500 pau aí, ó Um aparelho desse assim, né? Também não sou eletrônico profissional, né? Mas faço aí minhas gambiarra aí por aí, né? Tenho meus aparelhos aí que eu mesmo conserto Beleza E é isso aí Aí resolvi montar esse aqui pra mim aqui E resolvi mostrar aí pra vocês aí Beleza? Vamos aqui, ó Inicialmente aqui, ó Deixa aqui esse LED que ainda tá solto aqui Vamos lá Aqui é o... A fonte, né? De 12 Que eu só comprei Esse... A pistola, né? Da... Yachun Yachun Sei lá o nome disso Tá? Que ela já vem já com o cooler aqui Ela é de 24 volts, né? Tá? Depois só vou comprar o bico aqui, né? E... E aí eu adaptei aqui o... Deixa eu pegar aqui a ponta do cabo aqui Tá? É... Foi uma... Vem com uma gambiarra aqui Eu vou comprar o cabo É... Certo? Pra mim depois trocar Né? Esse... Esse aqui é do computador Né? Do... Da fonte de energia do computador Deu até os mais antigos, né? Porque hoje já nem usa mais esse... Ele é um... Bem estreitinho, fininho Esse aqui é um modelo de fonte de PC Mais antigo um pouco Aí eu tinha 4 pinos Eu precisava de 4 pinos Né? E... E daqui Do próprio aparelho Ele é bem mais fininho Né? O... O conectorzinho aqui, ó Não sei nem como aguenta o... O 110 aí, né? Os caras inventaram assim, né? Aí, ó Esse aqui é até mais grosso um pouco, né? O... Os fios aí Né? O conector dele Mas beleza Aí eu queria então mostrar aqui, ó Que eu coloquei uma fonte 12 mais 12, né? Não sei se é assim mesmo, né? Que diz, né? É... Aí... Fiz aqui as ligações aqui É... Aí coloquei aqui um potenciômetro, né? Pra regular a... A voltagem aqui do... Dos 12 volts, né? Que seria... Fica 1.5 mais ou menos Até... 30... 35... Uma coisa assim, ó Depois eu vou ligar aí E mostrar pra vocês aí, tá? Por isso eu tô fazendo aqui Essa filmagem aqui Pra vocês verem Ver como que eu fiz aqui, ó As ligas... Apesar que tá tudo embolado aqui, ó Eu fiz aqui uns desenhos aqui Não sou muito bom nisso não, mas... Espero que vocês entendam aí Primeiro vamos falar aqui do regulador aqui Dos 12 volts, ó Vou mostrar aqui pra vocês Também foi tudo pesquisado na internet, viu gente? Se vocês quiserem montar aí De vocês aí, ó Aí... Faço igual eu Eu fui pesquisando Cada um, cada um Né? Isso aqui é a parte do... 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 Regulador Dos 12 volts, né? Que seria dar um ponto Alguma coisa 1.5 mais ou menos Até... 30... 35... Volts, né? Aqui tá escrito 40 aqui É porque eu tinha uma outra fonte de 40 Mas não deu muito certo, não Ela é muito alta Aí não cabia Porque aqui tem a tampa ainda, viu? É que eu pintei Depois vocês vão ver aí Eu vou mostrar a parte final E vou mostrar também o funcionamento Beleza? Aí aqui, ó É o esqueminha aqui do regulador aqui Dos tensões aqui De 1.5 a 40 volts, vai Beleza? Que é pra aventurinha Que a aventurinha aqui é... Acho que é 24 volts, né? Aí aqui eu tenho aqui o... Potenciono pra deixar regulado Aí eu pus esse... Esse Knob aqui Aí eu coloco... Como eu não tenho o painelzinho aqui Aquele painelzinho digital Aí eu coloco o multímetro Aí eu já deixo já regulado já Né? Na média 20 a 20... A 24 volts, né? Por causa aqui da... Do cooler aqui da... Do... Do cabo de solda Beleza? E... Aí eu deixo aqui regulado Beleza? Agora esse outro potenciômetro aqui, ó Ele é o de energia Tá? Porque aqui, ó Tá vendo quando eu conecto aqui, ó Eu já deixei e já faço aqui Já pra conectar Entendeu? Os dois cabos de cima Os dois pontinhos aqui de cima Olha lá Os dois pontinhos aqui de cima Eles são de energia 110 Esse aqui não é 220 É só 110, né? Que seria o 127 volts Né? Que é a rede elétrica Os dois de baixo É... Os 24 volts, né? Que é o positivo e o negativo Beleza? Os de cima Aí aqui Preciso estar até pintado aqui de azul Porque o cabo que eu conecto O lado azul sempre pra cima Apesar que não tem erro, né? Mas vai que Alguém depois queira mexer Então, o lado azul pro lado azul Né? Beleza? Olha lá Tem lá os dois fios lá E mais dois embaixo O cabo aqui, ó Beleza? Aí Tem aqui esse esquema aqui Que eu já mostrei Esse daqui É do potenciômetro aqui Do regulador De tensão aqui Da... Da... Da energia elétrica, né? Porque não pode ligar Logo 110 sem você regular Senão se queima a resistência Né? Daqui do... Do cabo Do... Do... Cara, dá branco nesse Nome aqui Do soprador aqui, né? É... Aí Então tem que regular aqui A energia, né? Não pode Aí tem aqui Eu tenho regulador Eu também pesquisei na internet Aí achei esse aqui Eu achei mais Tranquilo de fazer Montar ele Beleza? Aí montei Tá aqui Montado aqui, ó Tá? Funcionando já direitinho Aí coloquei esse... Aí eu coloquei aqui Esse dissipador, né? Ele é até grandão Tá? Aí montei aqui a... Né? Esse regulador aqui, né? De 127 volts Né? Que é o da energia Aí o cabo aqui De energia Ah, coloquei também Até um fusível Tá? Olha lá um Um fusível A chavinha, né? Ligue-se Essa é a chave geral, né? Da energia Tá? Aí depois eu vou mostrar aí Pra vocês O funcionamento aí Precisei usar cola quente, né? E... Essa caixinha aqui Ela era de um... É negócio de... De... Sequenciador De... Iluminação Se não me engano É de palco, né? De iluminação Tem até a marca aqui Do negócio aqui, ó Aí... Tinha uns botão aqui Aí você... Tinha os conectores lá atrás Lá de energia Aí você ligava as lâmpadas lá E quando ligava Ela saia piscando, né? Aí conforme você ia... Mexendo aqui nos botão Aqui no caso tinha... Três botão Quatro, né? No caso, né? Era três aqui E mais um outro aqui, ó Esse aqui era o liga e desliga, né? Do aparelho antigo aqui Aí você apertava Conforme você regulava esses botões As luzinhas lá As luzes lá do palco Lá ficava piscando De um... Vários sujeitos lá Aí... Retirei tudo, né? Porque eu não usava mais isso, né? Não... Pra mim não tinha Mais importância Beleza? Aí eu usei aqui pra fazer esse... Essa minha... Estação de solda Beleza? E é isso aí Aí aqui, ó É o modelo também do cabo Yashun Yashun? É isso mesmo? Do cabo... Do... Soprador de ar quente Beleza? É essa ponteira aqui, ó Que tá escondida aqui dentro Aqui, ó Ela vai aqui dentro aqui, ó Esse desenhinho aqui, ó Tá vendo? Aí eu também pesquisei na internet As conexões Beleza? Aí depois refiz ali Certo? Então é isso daí, então Aí agora Vamos aí pro... Funcionamento aí da máquina aí Beleza? Valeu aí, hein? E aí, galera Beleza? Então, continuando aqui Com o vídeo aqui, ó Vou... Demonstrar aqui O aparelho aqui Beleza? O sugador De solda Caseiro Regulável Tá? Com... O cabo da... Xun Acho que é isso mesmo Que diz, né? Pessoal vai entender aí, ó Beleza? Aqui eu montei aqui, meu Minha estação de solda Beleza? Aí, ó Pra vocês verem Eu vou ligar ela aqui Tem o botãozinho aqui Atrás Olha lá Ela já tá regulado Já aqui pra... No máximo 23 volts Né? Por causa da... Do cooler aqui Que é 22 22 e 24 volts Né? Aí tá... Já na... Aí aqui eu posso controlar Aqui, ó Tá? A venturinha do... Do cabo Certo? Agora aqui é o modo de esquentar Também tem um... Regulador aqui dentro Aqui Beleza? Aí, ó Aqui foi a caixinha que eu fiz Aqui mesmo Beleza? Olha lá Tem o botão Liga e desliga geral Um fusível Né? E aqui tá o cabo É o cabo de computador Vocês vão ver aí no início do vídeo É a etiqueta aqui também Que eu fiz aqui, né? Marcando aqui a posição Aqui dos fios Beleza? Eita aí, ó Ficar de ideia aí Pra alguém Querer fazer aí Uma peça igual a essa aí, ó Só acompanhar o vídeo aí Beleza? Agora aqui eu vou fazer o teste aqui Já tá até ligado aqui, ó Ó o barulhinho aí, ó Tá? Agora aqui eu vou ativar a quintura Né? Aqui assim, ó Ó, já começou a esquentar já Eu vou tirar aqui uma Isso aqui agora que já não vou usar mais mesmo Isso aqui só pra testar aí pra vocês verem Tá? Vou tirar aqui de uma placa velha aqui, ó Tem uma placa da NET Um aparelho Já velha, não usa mais isso aqui Vou tentar tirar aqui esse Esse O transistor aqui Alguma Só pra vocês verem aí, ó Vamos ver aqui Vou botar aqui um pouquinho Eu vou tirar aqui aquele Acho que é capacitor Aquele É Zero, zero, zero É bem minúsculo É SMD Né? Não sei se é capacitor Não sou eletrônico, viu pessoal Eu sou um amante da eletrônica, tá? Eu Na minha infância Eu Mexia assim Que esses Aparelhos Mas depois mudei a profissão Aí Agora que eu tô voltando aí A Vamos ver se já Não sei se é É Aí ó pessoal, saiu aqui ó Eita Tão pequenininha a peça Aí ó Vamos ver se Não sei se vocês estão vendo aí Aí beleza Pecinho aqui Beleza, até outra aqui também Recomeçou a soltar aqui Ficou só a pontinha ali solta Beleza Mas é isso aí Eu fiz aí só pra mostrar aí pra galera Beleza Do lançamento aí 2023 Beleza Valeu aí, obrigado aí Tchau, tchau Aí eu vou fazer mais um teste aqui ó Com esse papel aqui Pra vocês verem aí como funciona aqui mesmo que o aparelho Beleza Acabei de ligar o barulho aí do cooler aqui do cabo né Aí aqui tá no máximo aqui ó Agora eu vou aquecer aqui o bico Beleza Isso aqui Tá esquentando bem velho Eu vou por esse papel aqui pra vocês verem O papel aí Olha lá Começando a Aquele queimar Ó Ó a fumaça Eita Pegou fogo hein Ó Vira aí Super aquece hein A fumaça aí Beleza Show Crianças não façam isso em casa hein Isso aqui Tá Não tenta fazer não Chama o papai e a mamãe aí Pra não Tocar fogo na casa hein Tá Então Beleza Isso aqui só foi um teste aí Pra mostrar aí realmente aí Que o A peça aqui esquenta mesmo hein Beleza Falou É que eu tinha esquecido de demonstrar Lá na oficina lá Que O negócio aqui esquentava mesmo né Aí pra não deixar dúvida aí pro pessoal aí Beleza Falou então hein Um abraço aí a todos hein Tchau tchau